Essa semana me perguntaram se as injeções trimestrais são contraceptivos bons ou ruins. Minha resposta depende de quem está usando. Como contraceptivo, ele tem uma excelente eficácia, mais de 99,5% de chance de evitar uma gravidez indesejada. É super fácil de usar, então você não precisa ficar lembrando de tomar todo dia, uma injeção a cada 3 meses. Então é muito fácil e tranquilo de você manter esse uso. Mas tem algumas questões associadas a ele. Justamente por conta de ser uma progesterona de depósito, quando a gente tem algum efeito colateral associado ao uso, a gente não consegue simplesmente reverter. Teria que esperar passar os 3 meses de ação do medicamento para reverter completamente. Outra questão é que, por conta disso também, pode haver uma demora no retorno à fertilidade, uma vez que a mulher decida parar de usar para tentar engravidar. Existem relatos de pessoas que passaram até 9, 12 meses esperando as menstruações voltarem a se tornar regulares depois de um tempo prolongado de uso da medroxiprogesterona. Uma outra questão associada é que, quando usada por adolescentes, está associada a uma redução no pico de massa óssea, na formação da massa óssea. Então, nessa população específica de adolescentes, não seria o melhor método. Isso é reversível após a parada do uso, mas pensando em meninas jovens, não seria o melhor método para essa faixa de idade. Então, é bom? É ruim? Depende de quem vai usar, se a pessoa está buscando algum tipo de benefício não contraceptivo ou não, e do planejamento reprodutivo dessa pessoa. Depende de quem vai usar, e do planejamento reprodutivo dessa pessoa.